Senhor, meu Deus, abençoe o teu povo, Senhor, do meu canal, que são inscritos no meu canal. Meu Deus, abençoe a cada um, cura, Senhor, liberta, renova, transforma. Meu Deus, ó Senhor, tu és a saúde das nações. Vai agora no lar de cada um, Senhor, e cure, liberte, dos maus pensamentos, liberte das drogas os filhos que vivem dentro de casa. Aqueles teus servos que estão nos hospitais agora, tragam para casa. Aqueles teus servos que estão no momento final do câncer, Senhor, traga para casa e cure, meu Senhor, porque isso não é nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos meus amados irmãos, não se esquecendo de dar um joinha, não se esquecendo de dar um joinha, meu amado e querido irmão. Mesmo que você não seja inscrito, dê um joinha. E se você se inscrever, aperte o sininho preto, porque se você deixar o sininho branco, você não recebe os meus vídeos. Então, aperte. Tem ao lado da palavra inscrito um sininho branco. Você aperta no sininho branco, aparece um preto. Aí você aperta no preto. Ok? Deus abençoe a você. Amo a todos vocês que são inscritos no meu canal, meus amigos, aqueles que confiam em mim, aqueles que confiam. Eu trouxe uma coisa hoje aqui, porque eu não tenho vergonha, irmão. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar a verdade. Eu tenho vergonha de falar a mentira. As críticas são muitas, porque eu não estou indo à igreja. As críticas são muitas, porque eu não estou indo à igreja. Deixa eu apresentar a você aqui os confeitos, as balinhas que eu estou tomando para tirar a ansiedade. Ansiedade. Aí você diz, por que você não ora? Você pode orar por mim. Você pode orar por mim. Muitas vezes, uma pessoa tem um dom de cura, ora por uma pessoa, cura ela, e muitas vezes, ela tem uma enfermidade que não consegue curar. Não é verdade? Então, irmãos, para vocês que vivem me criticando, esse aqui é um remédio. São 300 miligramas. Isso aqui é um remédio. Tozol. 300 miligramas. Este é um. Vai gravando aí, viu? 300 miligramas. Esse aqui é o pior que tem. Esse aqui é o pior que tem. é o clonazepam de 2MR. Eu tomo esse um de manhã e outro à noite. Está marcando aí? Esse aqui, quando eu tomo um, eu desmaio. esse aqui é de 25MR. E esse aqui também é outro. De 25MR. Sem falar. Sem falar no depressão. Pronto. Para vocês que me criticam, está aqui a quantidade de remédio. Está entendendo? aqui tem R$ 400,00 de remédio. R$ 400,00 de remédios. Sem a consulta, né? Aí eu pergunto agora, dá para você entender ou dá para criticar mais ainda? os remédios. Os remédios... É, ela passou para tomar de 19 horas. Quando eu tomo o remédio... Acabou-se. faz um ano, mais um julho, 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 setembro, outubro, novembro. Faz um ano e sete meses que a minha mãe foi embora. Eu recebi na minha casa uma visita da campanha evangelizadora. Um ano e sete meses. Sou membro da Assembleia de Deus 38 anos. Um ano e sete meses que a minha mãe foi embora. Eu recebi aqui, num dia de domingo, a visita da campanha evangelizadora. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Ah, onde foi que eu li? Onde é que eu abri? Isso é para eu desenvolver a minha vida. Isso é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulos, em verdade eu digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Amém. Meus irmãos, a Copa do Mundo vem aí, ou está aí, e eu estou muito feliz porque provavelmente o Brasil vai trazer a taça, né, e a taça quando chegar no Brasil. Feijão vai para um real o quilo, açúcar cinquenta centavos, a carne picanha vai para dez centavos, é, um quilo de cebola hoje aqui em Recife que está por dez reais vai para vinte centavos, um pacote de arroz vai para dez centavos porque está chegando aí a Copa do Mundo. Certamente ela virá para o Brasil e eu estou torcendo muito que isso aconteça porque é uma coisa muito importante. Olha aí, irmão, é uma das coisas mais importantes para uma nação é ela ganhar uma Copa do Mundo. é uma das coisas mais importantes para uma nação é uma nação ter seus deuses como o Romário Romário não nem lá o é como é o nome Rynelson 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 sei lá é aquele da da dança do pão rio Rynelson 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 quais são os outros? Então, você dentro da sua nação tem uns homens desses a nação cresce Deus se agrada você ter uma copa você ter uma você ter uma uma copa do mundo que nela agregada a ela vem um Deus um Deus pagão pode olhar que na copa na taça tem um Deus pagão aquele bicho que aparece é uma serpente engolindo seu rabo olha irmãos eu vou te falar uma coisa para você um crente de valor um crente de valor um crente que quer chegar aos céus um pastor que tem visão de Deus não se senta no sofá para assistir a copa do mundo um crente um cristão que tem orientação de Deus não se senta no sofá para assistir a ai para defender o Brasil defender o Brasil com demônios defender o Brasil com demônios irmãos o cristão defende o Brasil é com os joelhos é isso aqui que o cristão defende o Brasil com os joelhos não é com copa do mundo demoníaca cheia de trechos demoníacos não são todas e as copas é o adversário dos deuses pagãos e tem muito crente lá no catar tem muito crente aqui soltando fogos tem muito crente sentado no sofá tem muito crente que exteriormente não mas lá dentro ele está torcendo pelo Brasil eu para não ser hipócrita eu digo eu ligo a minha tv na na hora do jogo mas eu ligo porque eu tenho uma outra pessoa aqui em casa que gosta de assistir então não é porque eu não gosto que ela essa pessoa eu vou proibir de assistir não mas eu nem pra mim tanto faz pra mim tanto faz pra mim é coisa diabólica pra mim é coisa do capeta você que assiste copa do mundo vai prestar conta deus você pastor que numa decisão da copa do mundo você muda o horário da igreja pra o povo assistir a copa do mundo você vai pagar muito caro porque eu já vi numa copa do mundo o Brasil me decidir a copa do mundo e o pastor mudou o horário da copa para os crentes irem assistir a copa do mundo você vai pagar muito caro porque isso não foi apagado da sua vida e nunca vai se apagar isso está continuadamente na sua vida para naquele dia o senhor te chamar mas eu ser um líder religioso mudar o horário do culto da minha igreja para não coincidir com o jogo da seleção brasileira que será final irmãos eu estou caminhando para os céus para a eternidade com Jesus eu estou caminhando para a eternidade com Jesus não é para a eternidade como o diabo e suas capetas antes de tudo irmãos eu estou sorteando uma bíblia sagrada de estudo no meio de dezembro agora para todos aqueles que se inscreverem no meu canal chegando a duas mil pessoas pessoas eu sorteio para qualquer parte do Brasil qualquer parte do Brasil do Oiapoque a Uxuí do Recife a Amazônia é só eu chegar a dois mil inscritos uma bíblia com estudos está difícil viu está difícil mas quem vai pedir é você se você não se inscrever se inscreva convide convide seu vizinho convide sua vizinha a sua esposa a sua filha seu filho olha se inscreve aqui ativa o sininho mande para os grupos agora você manda para os grupos dizendo assim se inscreva nesse canal coloque no seu whatsapp e você que não tem Jesus procure se aproximar o máximo possível de Jesus a bíblia sagrada nos fala claramente que só há dois caminhos um largo e um estreito o caminho largo é o caminho da prostituição da bebedice da ladroeira da matança da desgraça o caminho estreito é o caminho da paz do amor é o caminho que não tem ódio que não tem rancor que não tem tédio é o caminho de Jesus viver a eternidade com Jesus deixe você pode ser o maior pecador do mundo você pode estar morrendo no hospital mas mesmo se não tiver ninguém naquela hora quando você estiver morrendo com dois segundos você diz Jesus me perdoa e me salva escreve o teu nome no livro da vida o negócio meu irmão é você não vir para o inferno não é idolatria não viu é porque eu amo essa palavra eu amo essa palavra quando você assim um exemplo um exemplo que eu quero falar para você um exemplo que eu quero falar para você suponham isso é um exemplo irmão não vá me levar a mal você tomou um tiro e naquele tiro você sabe que está morrendo e você não é evangélico você é traficante ladrão você é bandido mas você levou um tiro está perdendo muito sangue naquela hora você diz assim Jesus perdoa meus pecados perdoa minhas falhas não deixe eu morrer sem ti Senhor eu sei que eu estou nas minhas últimas mas escreve no livro da vida se você estiver no hospital em momento final com câncer ou qualquer outra doença com a AIDS com o Covid e você estiver morrendo você perceber que está chegando a sua hora você diz assim mesmo se não tiver crente ali você diz só no pensamento Jesus escreve o meu nome no livro da vida escreve o meu nome no livro da vida eu pequei perante ti Senhor me perdoa Senhor escreve o meu nome no livro da vida me perdoa não deixa que eu vá para o inferno independente do que você fez você partiu para a eternidade com Jesus você 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 que pegou dinheiro da saúde do Brasil você que vive com 50 milhões escondidos nos apartamentos você que no governo faz coisa só por bilhões milhões você está indo para o inferno mas na hora de morrer se não tiver ninguém peça perdão a Deus peça para ele escrever o seu nome no livro da vida que ele vai escrever o seu nome no livro da vida e você vai para a eternidade com Jesus Deus abençoe a todos eu ia orar mas já são 20 mil e o povo e o povo não assiste Deus abençoe a cada um pecador aceita Jesus e a cada um